Jean Wyllys se sente traído por Lula, chutou o balde e veja no que deu. Salve, patriota! Zara Oliveira falando. Esse é o ex-BBB e ex-deputado Jean Wyllys. Ele está muito indignado e muito decepcionado com Lula. Começou a entregar todo mundo da esquerda. O circo está pegando fogo. O que aconteceu? Quando Bolsonaro ganhou as eleições, esse daqui saiu fora do Brasil. E tá pensando que ele foi pra Venezuela, pra Cuba? É lógico que não. Ele foi pra Europa, Barcelona, e ficou por lá esse tempo todo. A Jean e o Lula, quando estiveram em Barcelona, se encontraram com Jean Wyllys e fizeram um convite pra ele. Jean, volta para o Brasil. O governo está precisando de você. Nós vamos te dar um cargo. E o Jean Wyllys voltou. E agora, o Lula deu um bote, enganou o Jean Wyllys, não deu cargo, coisa nenhuma. E ele está queimando todo mundo. Ele gosta muito de queimar. Veja só. Mais um petista arrependido. Jean Wyllys diz que foi sabotado por Lula e chutou o balde. Diz aí Wyllys. Todos os colunistas me defenestraram durante uma semana. E era evidente que havia ali uma orientação da SECOM pra isso. Porque era dizer, parecer que eu era tóxico, que eu era radioativo pro governo, porque eu havia criticado Eduardo Leite. Detalhe, Eduardo Leite votou no Bolsonaro em 2022. Em 2022, Eduardo Leite ficou na dúvida. No primeiro momento, sobre quem votar. Ele só se elegeu o governador do Rio Grande do Sul como a pola da esquerda. Sim. Se não, seria Onyx Lorezoni. Sim. O candidato de Bolsonaro, que era o único criatura que não podia entrar. Exato. Mas o que o Paulo Pimenta fez esse trabalho de defenestação da minha imagem de uma maneira soma didática. Não, 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 isso de Lula. Assim, eu vou dizer isso pra você e eu digo sem medo agora que eu queria dizer isso pra alguém que eu gostasse. Paulo Pimenta é um mau caráter. Não. Essa é a verdade. Pois é, meus amigos, o Jean Wyllys foi mais um que foi lesado pelo desgoverno. Mas agora eu quero saber de você, a sua opinião. Foi merecido? Sim ou não? Deixe sua risada nos comentários.